Secretário, como vai ser o monitoramento, como vai ser a operação mesmo para monitorar se a possibilidade de haver pico de energia, apagão, como é que vai ser feito? Na verdade, é exemplo que nós fizemos na Copa do Mundo, fazemos todo ano, no final do ano e diversas datas que são importantes para o Brasil, nós tomamos todas as providências e, dessa vez, como é o dia mais importante para uma democracia, que é a eleição presidencial, você tem, então, uma série de ações que o Ministério, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, vem desenvolvendo ações para garantir essa tranquilidade, de que forma que transcorra sobre o aspecto de energia elétrica com a maior tranquilidade possível. Quais são essas ações? Essas ações implicam em você, as 63 distribuidoras, trabalhar em regime de alerta total, ao mesmo tempo as transmissoras que operam as linhas e tudo isso coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Essas ações, elas são acompanhadas em nível do Tribunal Superior Eleitoral, um dirigente do TSE fica em contato permanente aqui em Brasília com o Tribunal Superior Eleitoral e, depois, a nível estadual, com os contatos com os Tribunais Regionais Eleitorais, de forma que, em havendo qualquer situação não prevista, é que o atendimento seja o mais rápido possível. Mas nós fazemos todo o esforço para que ocorra aquilo que ocorreu em eventos recentes, que foi essa mesma estratégia usada na Copa do Mundo, que correu tudo perfeito. Secretário, mas aí, assim, ocorreu um problema em tal lugar, aí a central é avisada e vocês acionam os técnicos naquela... Normalmente, o sistema interligado já trabalha com a série de requisitos de comunicação entre as empresas distribuidoras, transmissoras e o Operador Nacional do Sistema. Então, ele já tem procedimentos. O que nós temos agora é uma disponibilização maior de equipes de plantão, de forma que o atendimento seja o mais rápido, quando necessário. Existe risco de apagão no dia das eleições? O sistema elétrico trabalha com o grau de confiabilidade que ele foi planejado e o sistema elétrico brasileiro, ele tem apresentado um nível de confiabilidade que é comparável aos melhores sistemas para economias do nosso porte. Não há risco. Eu digo que o sistema brasileiro trabalha com um nível de risco compatível com os melhores sistemas elétricos em economias compatíveis com o nosso porte. No caso de algum problema, o que o cidadão deve fazer? Normalmente, o cidadão tem o contato direto com a distribuidora dele e qualquer problema que ocorra é, como sempre, ele entra em contato com a distribuidora. Algum estado, alguma região preocupa mais ou merece mais atenção nesse período? Eu acredito que todas as regiões são importantes para o Brasil e, naturalmente, na estratégia que é definida para eventos dessa natureza, o ONS já tem formas de melhorar o nível de confiabilidade e atender os requisitos de cada região. Secretário, esse episódio do apagão aí no AAC em Rondônia já deixa em alerta o Ministério? Eu acho que o evento que ocorreu com relação a isso é o que leva o Ministério a tomar as medidas necessárias junto ao Operador Nacional do Sistema, que está tomando, e vendo lá o que ocorreu no sistema, que nós não temos informação dessa ocorrência localizada lá no estado do AAC. Pois é, mas não tem informação agora, esse prazo todo que se passou. Se acontecer no domingo, vai demorar todo esse tempo também para se saber o que aconteceu? Nós temos certeza que, a exemplo da Copa do Mundo, quando havia muita interrogação desse tipo, a forma como se operou e a forma como se atendeu, nós não tivemos nenhum problema, foi praticamente ocorrência zero e isso deve se repetir no domingo. E aí